Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado a gente dá uma folguinha para a gente aqui e para os advogados também, que participam aqui do programa. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar das respostas hoje aqui no programa. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que já está aí na tela, ou então pode mandar as perguntas para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços aqui, as perguntas chegarão e serão todas respondidas. Nenhuma vai ficar sem resposta. Está bem? Eu prometi que hoje eu ia dizer quem era, vou dizer sempre, quem é que vai atender as respostas de vocês. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, pela primeira vez, a doutora Rogéria Bueno. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Machado. Tudo bem. Pronta para responder todas as perguntas? Sim. Sim. Então, tá. Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas que já estão aqui comigo. A primeira pergunta é do Enoir. Eu me aposentei em 2010 com salário baixo e continuei trabalhando. Fui em uma advogada e ela disse que eu poderia pedir mais 10 anos para aumentar a renda da aposentadoria. Depois de 5 anos, mais ou menos, recebi o comunicado que o meu pedido foi negado. Eu não tenho o direito de receber a aposentadoria esses 10 anos que trabalhei depois a mais? Estou com 65 anos, diz a Enoir. E daí, doutora? Oi. A dona Enoir, infelizmente, não vai poder computar mais esses 10 anos. Porque em 2016, o STF julgou, negou o pedido de desaposentação. Tinha uma tese que todos os advogados estavam entrando. Mas, infelizmente, por isso que ela teve esse pedido nesses últimos 5 anos negado e ela não vai ter o que fazer. Sim. Esses anos aqui que ela trabalhou a mais e pagou, com certeza, ela não terá direito à aposentadoria. Não tem direito à aposentadoria. Não vai poder mudar o valor do cálculo da aposentadoria dela. Não vai aumentar o valor. Esse valor fica para o INSS. Pois é, e o INSS fica ganhando o nosso. Quer dizer, o nosso é mais ou menos o nosso. É que, na verdade, pelo princípio da solidariedade, uns ajudam os outros. Então, por isso que esse dinheiro não retorna. Ah, tá. Isso vai para outra pessoa, de certo? Sim. Deixa eu ver aqui de quem é a próxima pergunta agora. É do... Que coisa séria que eu estou embrulhado aqui. É Paulo, acho. Mas não vai dizer nada. Ele aparece. Anônima. Fiz 60 anos em dezembro. É uma anônima quem está perguntando. E não vou conseguir me aposentar e ainda preciso pagar o INSS, pois não estou trabalhando. Acho que estou perdendo o dinheiro. Tenho o que fazer para me ajudar e quando vou poder me aposentar? Estou fazendo bico e estranho e ganho pouco. Moro sozinha e está difícil. Trabalho dois dias por semana como diarista. Tenho 18 anos de contribuição. Então, qual é o que se diz de bom para essa anônima? Para essa senhora, né? Na verdade, nós tivemos a reforma da Previdência em 2019, que foi aumentando o tempo de... A qualidade é para as mulheres. Agora, a partir de 2023, é 62 anos. Por isso que ela não vai conseguir se aposentar quando ela completou 60. Então, se realmente ela tem os 18 anos de contribuição, ela vai precisar fazer os 62. O tempo de contribuição ela já tem. Então, o que eu aconselho para ela? Como ela disse que não está conseguindo pagar as contribuições, né? Se realmente ela tem a qualidade segurado, ela pode fazer duas contribuições anuais para manter a qualidade segurada. Caso ela fique doente, ela pode pedir um auxílio-doença. Porque se ela pensa assim, ó... Ai, vou parar de contribuir agora, porque eu já tenho os meus 18 anos e espero os meus 62. Se ela ficar doente, ela não vai ficar amparada pelo auxílio-doença. Mas se continuar pagando, ela fica amparada. Sim. Então, ela pode fazer duas contribuições anuais, como contribuinte individual, para manter a qualidade segurada e diminuir do que ela contribui todos os meses. Quer dizer, então ela fica pagando, mesmo sem trabalhar, né? É, contribui duas vezes por ano, né? Por ano. E daí ela... Até completar os 62. Até completar os 62. Que bom. 62, a senhora vai estar aqui ainda para responder as perguntas anônimas. O senhor Cristiano, ele faz 68 anos agora em 2023. E gostaria de saber se já posso me aposentar. Tenho 15 anos de contribuição. Tem como me aposentar por idade? Perco muito dinheiro? Pergunta o senhor Cristiano. É uma pergunta bem complexa, né, Machado? Por favor. Porque, assim, por idade, ele já teria idade para se aposentar, porque o homem hoje é 65 anos. 65. E tempo de contribuição ele também já tem, 15 anos. Ele vai ter que procurar um advogado da confiança dele para fazer um cálculo, um planejamento previdenciário para ver se realmente, se ele pode esperar o tempo de contribuição, que é 35 anos para homem, né? Ou se ele já pode encaminhar o pedido de aposentadoria por idade. Ah, e pode se aposentar por idade? Por idade, pelos dados que ele está dando hoje, ele poderia. Só que ele está com dúvida quanto que ficaria essa aposentadoria, né? Eu sempre digo aqui, doutora, que as pessoas devem procurar um advogado de sua confiança, um advogado especialista. Eu não digo procure a doutora Rogério, se procurar vai ficar muito bem atendido, digo-lhe de passagem, mas eu quero que todos sejam bem atendidos. Então é melhor procurar um advogado da confiança. Nessa pergunta, né, Machado, o que ocorre? Às vezes a pessoa acha, ah, eu vou esperar os meus 35 anos de contribuição para poder me aposentar melhor, mas se ele sempre ganhou o salário mínimo, não vai importar ele se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, que a aposentadoria vai ser a mesma. A mesma, né? A mesma. Então é isso que ele deve dar uma verificada. Ele não vai pagar, ele vai receber a mesma coisa que recebi antes. Se ele sempre ganhou o salário mínimo, sim. Sim, se ele sempre ganhou o salário mínimo. Ah, então é isso aí. Mas procure um advogado, vai ficar bem lá, tá? A dona Maristela. Estou com problemas sérios de saúde e meu médico vai me dar um laudo, mostrando que não tenho mais condições de trabalhar. Vou entrar com pedido de aposentadoria por invalidez, mas todo mundo me diz que não vou nem receber um salário mínimo de aposentadoria. É real isso? Pergunta a dona Maristela. Sempre paguei INSS pelo valor mínimo. Não, não é real, né, Machado? Não. Pois, ninguém ganha menos do que um salário mínimo de benefício. Claro que existe algumas situações que a pessoa pode ganhar menos de um salário mínimo, mas quando tu já tem alguma dívida com o INSS. Então, vai ter um desconto legal de 30% ali no teu benefício, mas é que se tu tiver devendo algum valor ao INSS. Como, por exemplo, eu tinha um empréstimo de algum benefício anterior e não consegui saudar pelo consignado, né? Então, vai vir esse desconto. Ah, sim. Ele vai continuar descontando. É. Está certo. Então, está vendo? Mas, menos que um salário. Ele vai continuar pagando, vai descontando, nunca é menos de um salário mínimo. Nunca é menos que um salário mínimo. Ninguém ganha menos que um salário mínimo. Claro que nesse benefício do auxílio doença, né? Sim. Bom, por invalidez, a pessoa vai ganhar sempre um salário mínimo. Um salário mínimo, tu vai estar garantido. Então, está bem. A dona Augusta diz que a mãe dela, minha mãe, tem 92 anos e recebe pensão por morte do meu pai. Estão descontando o imposto de renda dela. Pode isso? O que devo fazer? Pergunta a dona Augusta. Na verdade, isso é possível, né? Tem previsão legal de desconto de imposto de renda. Tem casos de isenções, só que daí ela deverá pedir o pedido de isenção do imposto de renda, mas ela vai ter que comprovar uma doença grave. Vai ter que ter laudo, vai passar para uma perícia, senão vai continuar os descontos. E como é que é a Maria Lúcia? Que isenções são essas? Não, só por doença grave, né? Só por doença grave. Por doença grave, comprovada pela perícia. E a idade não importa? A idade não. Tem uma isenção, se ela for aposentar, a pensão for pelo INSS, né? A partir dos 65 anos, que é 1.903. A isenção do valor é a cota de 1.903 reais por mês. Então, dá mais ou menos 24, 751 anual. Isso ela consegue abater no imposto de renda, mas o restante ela vai ter que pagar. Está vendo, Dona Lúcia? Então, a pergunta é boa e mais ou menos, tá? A resposta da doutora Regina. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com muito prazer, pela primeira vez, com a doutora Rogéria Bueno e que está respondendo as perguntas que vocês nos mandam, as questões que vocês nos mandam aqui para o programa. Tá bem? Então, vamos lá. Doutora Rogéria, uma anônima pergunta o seguinte, paguei o meu carnê como autônoma e agora vou começar a trabalhar com carteira assinada. Devo parar de pagar e vou continuar os pagamentos. Ela quer saber se ela vai aumentar a aposentadoria dela, doutora? Nós temos várias questões nessa pergunta aí. Se ela é uma contribuinte individual, ou seja, se ela exerce uma atividade para poder pagar esse carnê, ela pode continuar pagando. Ou se ela paga o carnê como facultativo, ela vai ter que parar de pagar. Pelo seguinte, porque se ela for facultativo, tu não pode estar com carteira assinada e pagamento do código do facultativo, porque o INSS não vai validar esses pagamentos com o carnê. E se ela estiver pagando como contribuinte individual, se ela exerce alguma atividade, por exemplo, ah, eu sou artesã, e ela tiver como comprovar essa atividade, ela pode continuar o pagamento e sim vai aumentar a aposentadoria dela. Ganha um pouco mais daí depois de aposentadoria. Provavelmente, né? Se ela continuar pagando. Sim. Mas ela tem que comprovar. Ela vai ter que comprovar essa atividade remunerada que ela exerce para fazer o pagamento do carnê. Ah, então tá. A pergunta agora é do senhor Aristeu. Sou aposentado por invalidez há quatro anos. Corro algum risco de perder essa aposentadoria? Meus amigos têm me alertado que existe essa possibilidade. Existe ou não, doutora? Sim. Porque a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria definitiva, como uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Geralmente, o INSS faz aqueles chamados lá do pente fino para fazer uma nova perícia. E se ele passar na perícia e o perito constatar que ele teve uma melhora da incapacidade, que o estado dele melhorou, ele pode ter alta. Sim, porque daí, se ele trabalhava num setor e está apto para trabalhar num outro setor, ele pode continuar. Sim, porque ele tem que ter uma incapacidade praticamente total para ele continuar recebendo. Ah, sim. A aposentadoria. Só se um motorista, por exemplo, trabalhou toda a vida de motorista, aí perdeu a perna, por exemplo, daí é um problema. Mas se ele conseguir trabalhar dentro da empresa, num setor administrativo... Pode ser. Pode ser. Que bom, não é? A dona Maria pergunta o seguinte. Meu companheiro faleceu este ano e estou entrando com pedido de pensão por morte. Ficamos juntos por 20 anos e ele sempre contribuiu para o INSS. Tenho chance de conseguir a pensão e ela será para a vida toda? Não tivemos filhos, diz a dona Maria. E daí, doutora? Sim. Na verdade, para a vida toda, a dona Maria vai ter que comprovar... Ali ela já disse que tinha 20 anos, né? 20 anos. Ficamos juntos por 20 anos. Um dos requisitos para a pensão ser vitalícia é comprovar os dois anos de união estável, que no caso dela, e acima de 45 anos de idade. Só que eles não tiveram filhos, mas vá que ele tenha filhos menores fora dessa relação, ela vai ter que dividir essa pensão com esse outro filho. Então, seria melhor que a dona Maria consultasse um advogado, consultasse um contador, sei lá o quê? Um advogado, né? Um advogado. E outra coisa que a dona Maria tem que pedir logo esse pedido é que, para ser o pagamento desde o óbito, ela tem que fazer o pedido dentro dos 90 dias, desde o falecimento dele. Se não, ela vai ganhar a partir da data do requerimento. E ela não vai ganhar esses atrasados. Não vai ganhar. Se ela pedir após os 90 dias, ela não ganha os atrasados. Então, dona Maria, se não faz 90 dias, nós lamentamos muito pela morte do seu companheiro, se não faz 90 dias, dê uma apurada e vá lá pedir de uma vez a aposentadoria para poder ganhar um pouco mais. A pergunta agora é de um anônimo. Minha irmã, que era aposentada, faleceu no dia 17 de setembro de 2019. Até hoje, ninguém viu a cor do dinheiro desses 17 dias do mês. Além de 13º, proporcional. Quem pode receber esse dinheiro? Ela não tinha filhos. Diz aqui essa pessoa anônima. Geralmente, né, Machado? Quem tem dependente habilitado? Quem são os dependentes habilitados? É o cônjuge e companheiro, filhos menores de 21 anos, né? Ou com deficiência intelectual... Pode falar. Não tem importância. Pode continuar falando. Deficiência intelectual e mental, né? Ou então, como nesse caso ela não tinha dependentes habilitados à pensão, pode-se habilitar os herdeiros, mas esse pedido vai ser através de inventário, tanto no judicial ou extrajudicial, para fazer o pedido desse saldo que ficou lá na NSS. Na via administrativa, sem ter o inventário, eles não vão conseguir. Ah, não precisa fazer inventário para isso? Precisa ter o inventário para eles comprovar que eles são os herdeiros dela, que não teria os dependentes realmente habilitados. Vai que ela tivesse um companheiro que eles nem sabem, que o INSS não sabe, né? Que ela tivesse um companheiro e já se habilitou lá na pensão. Mas os pais delas não seriam os herdeiros? Se ela tiver paz, sim. Daí os pais teriam que fazer o pedido, entrar com esse pedido de inventário, né? E entrar com o pedido de aposentadoria também, né? Não, de aposentadoria não, porque elas não apareciam. A pensão os pais poderiam pedir, mas eles teriam que comprovar a dependência econômica dela, que eles mantinham ela. Está bem. A dona Ana, que não é a minha, né? Eu tenho uma Ana para mim. Bom, mas esse é outro assunto. Estou para receber o salário maternidade, pois devo ter o meu primeiro filho em breve. Gostaria de saber se esse salário é descontado, se desse salário é descontado a contribuição previdenciária ou tenho que pagar por fora. A dona Ana tem que pagar as coisas ou não? Se ela for contribuinte individual ou facultativa, que ela paga o carnezinho, o INSS, quando faz o pagamento do auxílio maternidade, ele já faz o desconto. Então, ela não vai precisar fazer esse pagamento. Não vai precisar? Não vai precisar. Ela se aposenta? Não, esse aqui é o salário maternidade para quando vai ganhar, tem o filho, né? E também tem outro caso, Machado. Caso ela esteja desempregada, quando ela foi demitida do emprego, ela não faz esse pagamento por carnê, porque esse valor não vai ser descontado. Ah, está bom. Então, tem tudo isso aí, está, dona? O senhor Pedro Afonso, ele quer saber o seguinte. Tenho dúvidas sobre aposentadoria por invalidez. Todo mundo tem, né? Estou bem doente há algum tempo e estou recebendo auxílio doença. Tem chances de eu pedir aposentadoria por invalidez? Que tipo de doença dá direito a esse tipo de aposentadoria? Puxa, é uma lista grande, né? Sim, é uma lista grande, né, Machado? E todos os pedidos, tanto de incapacidade temporária, como a incapacidade permanente, que agora, depois da emenda, mudou o nome, que era o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, ele vai precisar passar pela perícia do INSS. Mesmo ele levando o laudo do médico dele, né? Que daria o benefício, ele vai ter que passar pela perícia para comprovar. E uma das doenças seria a neoplasia maligna, que seria o câncer, né? Que dá direito à aposentadoria por invalidez. A cardiopatia grave, só que essa cardiopatia grave é bem complicada, porque todo mundo pensa assim, ah, eu tenho pressão alta, eu posso pedir a aposentadoria por invalidez? Não, não vai poder, porque a maioria dos brasileiros hoje tem pressão alta. Então, tem uma lista, né, na lei, que é aquelas doenças ali, que, claro, que não é um rol taxativo, vai depender do que ele faz e do que ele desempenha, né? Para poder se aposentar. Para poder se aposentar. Ou um auxílio-doença, de repente, pode ser que o perito não o enquadre como uma aposentadoria, e sim um auxílio-doença. Então está. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Rogéria Bueno, que agora estará todos os meses aqui conosco, respondendo sobre o direito previdenciário. Lembrando a vocês que eu estaria de volta na segunda-feira. a todos vocês, muito obrigado, um bom fim de semana e até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto